DJ, Luan, 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 Luan WS Copia não, Jaguara Quando eu era menor eu gostava de uma novinha Pobre fio e melento pra ganhar seu coração Comprava presente, tirava de onde não tinha Mas agora eu tô bonito, com o bolso cheio E ela tapa na minha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu soube na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu soube na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Molezinha, meu patrão, molezinha Molezinha, mole, molezinha Todas meninas dão uma sentadinha Molezinha, mole, molezinha Todas meninas dão uma sentadinha Quando eu era menor eu gostava de uma novinha Pobre fio e melento pra ganhar seu coração Comprava presente, comprava presente, tirava de onde não tinha Mas agora eu tô bonito, com o bolso cheio E ela tapa na minha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu soube na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu soube na pica, dá uma sentadinha Molezinha, molezinha Molezinha, molezinha D.J. Luan W.S. Eu vacilei Errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem Foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um pai Olhei pra ela Foi difícil de acreditar Mundão girou E eu tive que aceitar Tempo passou E eu passei a serrana Não era ela Que eu deveria amar Não era ela O que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi Foi se a morte bosta Quantos contas de perdi Mas tô solteira agora Devo pra recuperar Eu tenho de sobra Filme de ferro pra mim É ele batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi Foi se a morte bosta Quantos contas de perdi Mas tô solteira agora Devo pra recuperar Eu tenho de sobra Filme de ferro pra mim É ele batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi Foi se a morte bosta Quantos contas de perdi Mas tô solteira agora Devo pra recuperar Eu tenho de sobra Filme de ferro pra mim E aí Jay, Luan, 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 Luan WS. Surta, né? Pois aturar, não tem como. Os moleque provou que tem disposição, bate e fecha com o problema e vai ver que os assos e a fria eles tão. Terra dos loucos, dos menino bom, que não vive de ilusão. E tá nesse corre já faz mal tempão e já cansa de sofrer. E agora procura melhora, tá na guerra pra sobreviver. De agitadas e dias de glória, só Deus sabe a nossa trajetória. Só Deus sabe a nossa trajetória. Esse é um bonde de os assos que você tem que respeitar. Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar. Vem minha família, vem curtir a melhor vida em outro patamar. Lembro que lá nas antigas do Tiraba, Sao, Nara, deu em mar. Esse é o bonde de os assos que você tem que respeitar. Humildade e disciplina, eu quero em primeiro lugar. Vem minha família, vem curtir a melhor vida em outro patamar. Lembro que lá na antiga do Tiraba, Sao, Nara, deu em mar. É o DJ ID e o menor MR. Então manda avisar, tá? Avisa lá. E daquele jeitão. Eu tô aproveitando a minha oportunidade. Estourar no funk. Mostrar que eu quero ir de verdade. Ir adiante. Eu tô de gregante. Queimando um labrante. Eu vou pro Guarujá. Perdido na fiel. Abandonei a amante. Que o dia eu quero engasupar. Sem hora pra voltar. Cruz de pertença a Deus. Eu tô aqui pra te provar. Que a favela venceu. Coroa tá bem. Família também. O resto aqui se exploda. Agora o seu liguei. Quando eu precisei. Só me negaram forças. Tá com o irmão tranquilo. O mundo vai girar. Quem desprezou na antiga. Vai me assistir e chega. Vai avisar lá. Tá? Avisa lá. Luan WS. A tendência é melhorar. Avisá lá. Tá? Avisá lá. Avisá lá que eu tô bem. A tendência é melhorar. Avisá lá. Avisá lá. Avisá lá que eu tô bem. A tendência é melhorar. O que é isso? 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 O que é isso?